A administração da Uefes, Universidade Estadual de Feira de Santana, autorizou na quinta-feira, dia 5 de julho, o cerco ao prédio do RU, Restaurante Universitário, ocupado por estudantes que integram o grupo Rapinagem há 85 dias. Olha, nós estamos negociando e continuaremos a negociação com as entidades representativas, mas nós não podemos, depois desses 90 dias de paciente espera, ficar à mercê de um grupo minoritário que radicaliza uma posição sem ter nenhuma sustentação de base. De acordo com o reitor, medidas de força não serão utilizadas para desocupar o espaço. Os que estiveram lá dentro e quiserem sair, podem sair, mas não serão vítimas de nenhum tipo de violência, mas ninguém mais acessa o restaurante. O espaço está interditado pela administração. A ordem da administração é que ninguém mais tenha acesso ao restaurante. Nós estamos, estaremos convidando, estamos convidando aos que estão lá dentro para que possam sair. O fornecimento de água, luz e gás foi suspenso, no intuito de fazer os ocupantes deixarem o restaurante. A estratégia, no entanto, não diminuiu a disposição do grupo, que pelo visto não pretende sair do local tão cedo. Simpatizantes da causa defendida pelo grupo Rapinagem criticaram duramente a decisão adotada pela reitoria. Eu acho que é muito parecida com a ação do governo do estado na greve dos policiais, no início do ano, na Assembleia Legislativa, onde as pessoas reivindicaram os seus direitos e o governo simplesmente cortou a água, ele cortou a energia e fez uma ação terrorista. É o que a UF está fazendo aqui hoje. Quanto à presença dos seguranças, eu acho que só traz malefícios para ambas as partes. Acho que esse tipo de repressão, eles endurecem aqui fora, o pessoal lá dentro endurece também completamente. Aí que não vai arredar o pé mesmo de lá de dentro. Então, seria melhor que essa segurança fosse tirada daqui e se procurasse ter um diálogo. Mas, alguns estudantes são contrários ao Rapinagem e defendem a administração. É interessante que a reitoria está tomando uma postura frente a esse movimento. O pessoal já conseguiu grande parte do que queria e está atrapalhando cerca de 90% ou 95% dos alunos da universidade. Então, essa postura da reitoria é correta, é válida. Segundo os ocupantes, a reitoria não tem demonstrado disposição para o diálogo. Eles defendem o fechamento do restaurante Self Service, a ampliação do bandejão e a suspensão imediata do contrato com a empresa que administra o restaurante. Por outro lado, a reitoria afirma que já buscou todas as possibilidades de negociação. Alega que os ocupantes têm sido intransigentes e que existe apenas um ponto de pauta que diverge do pleito do Rapinagem, o fechamento do Self Service. A reitoria afirma que já buscou todas as possibilidades de negociação.